Se não tem motivos pra cantar, abalora esse Deus Vai, quem sabe logo, vai! Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dEle e tudo é dEle Eu adoro pelo Deus, eu sou, você não tem motivos Perder os seus pés, seus filhos, seus amigos O que você sabe, você é meu Deus Eu vou adorar, simplesmente adorar Deus tá visitando a tua casa Deus tá visitando a tua casa Deus me deu o Deus, eu vou adorar Eu digo, seja o nome do Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Só quem pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar, abandona ele Abraça seu irmão que está no seu lado Abraça o bem forte de amor e dia pra irmã Deus vai me dar o teu batideiro Deus vai me dar a tua história Aleluia Abraça o bem forte de amor e dia pra cantar, abandona ele Eu vou sentir a tua raça, Jesus, 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 Jesus Senhor, você não tem motivos Perder os seus pés, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus viveu, Deus tomou Que tu seja O nome do Senhor Aleluia 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 Obrigado.